Passamos agora a entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, que será feita aqui à frente da mesa. Convido a ministra Eleonora Menecucci e a senadora Sandra Braga para fazerem a entrega do diploma e da placa à senhora Mary Garcia Castro. A homenageada está subindo até aqui para receber a sua placa. A ministra Eleonora Menecucci e a senadora Sandra Braga estão se aproximando aqui da mesa para fazerem a entrega da nossa homenageada, senhora Mary Garcia Castro. Senhora senadora, eu sei que o protocolo não está previsto, mas eu queria uma palavra. Eu queria agradecer esse diploma, a honra de ter sido indicada, inclusive pelo empenho da União Brasileira de Mulheres, das mulheres desse país. E queria dizer, assim que nós ganhamos, e nós ganhamos pela nossa luta, o direito de voto, agora eu queria homenagear todos, mulheres e homens, que estão na luta pelo direito e o respeito dos que foram votados pela mulher, presidente Dilma Rousseff. Obrigada. 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 Parabéns à nossa homenageada, Mary Garcia Castro. Convido agora a senadora Vanessa, procuradora da Mulher, e a ministra Ideli Salvat, dos Direitos Humanos, para fazer a entrega do diploma e da placa à senhora Clara Maria de Oliveira Araújo, nossa homenageada. Parabéns, querida. Parabéns. Parabéns à nossa homenageada, a senhora Clara Maria de Oliveira Araújo, recebe das mãos da senadora Vanessa e da nossa ministra dos Direitos Humanos, Ideli Salvat, sua homenagem e sua placa do prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz. Convido nesse momento a senadora Lítice da Mata e a ministra Nilma Lindo Gomes, da Igualdade Racial, para fazerem a entrega do diploma e da placa à senhora Creuza Maria Oliveira. Obrigada. 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 E aí Nesse momento a senadora Lidzi e a ministra Nilma entregam o prêmio, o diploma e a placa da senhora Creuza Maria Oliveira, nossa homenageada de hoje. Parabéns, Creuza. Convido a senadora Marta Suplicy e o nosso bispo de Roraima, Dom Roque Palos, para fazer a entrega do diploma e da placa à senhora Ivanilda Pinheiro Salute, nesse momento aqui à frente da mesa do Senado Federal. Dom Roque, é uma honra muito grande ter a sua presença aqui entre nós, nosso bispo. Ivone Salute, uma luta da vida inteira em prol, em defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das mulheres roraimenses e brasileiras. Parabéns, Ivone. Convido para entregar mais um diploma e uma placa à deputada Benedita da Silva. E a senadora Vanessa Graziottin, para entregarem o diploma e a placa à sua excelência senhora ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar. Nesse momento, a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha recebe o prêmio Mulher Cidadã, o diploma e a placa às mãos da senadora Vanessa Graziottin, procuradora da mulher, e da deputada Benedita da Silva. Convido a deputada Jandira Feghali e a ministra Eleonora Menecucci, para fazer a entrega do diploma e da placa em homenagem posto na senhora Débora Martins Bonafé dos Santos, que será entregue à senhora Claudineia Martins Bonafé, mãe da homenageada. Obrigada. 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 Obrigada.